Reforço no combate ao novo coronavírus. Famílias de Manaus recebem máscaras e cestas básicas do governo federal. A nossa equipe acompanha, por isso a gente vai agora até a capital do Amazonas conversar com o nosso repórter Daniel Ito. Olá Daniel, bom dia pra você. Qual é a programação pro dia de hoje? Bom dia Carla, bom dia também a você que está nos assistindo. Olha, a programação hoje vai ser a entrega de 60 mil cestas básicas, como essas aqui que estão atrás de mim, para os povos indígenas aqui do estado do Amazonas. A cerimônia começa daqui a pouquinho, por volta das 11h30 da manhã, no horário de Brasília. E quem veio até Manaus para realizar essa cerimônia é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Ela que chegou ontem, por volta do meio-dia, aqui na capital amazonense. Nós temos imagens pra você aí na tela. No final da tarde, a ministra participou de outra entrega de 10 mil máscaras para um abrigo que recebe pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ainda ontem, a ministra também anunciou uma verba de 10 milhões de reais para a Casa da Mulher Brasileira, aqui de Manaus. E hoje, após essa cerimônia de entrega das cestas básicas aos povos indígenas, à tarde, a ministra retorna à Brasília, encerrando a agenda dela aqui na região norte do país. Carla, nós voltamos com você. Está certo, Daniel. Muito obrigada, então, pela sua participação.